Salve salve heróis do meu mais uma vez canal Russian Magic e dessa vez galera trazendo aí pra vocês Mais um vídeo de Ragnarok Mobile e galera já está confirmado dia 9 às 6 horas de manhã no horário de Brasília O beta fechado do servidor foi curtinho, começou no dia 3, foi até hoje dia 7 Eu não joguei muito lá, só fiz alguns ajustes pra tentar interagir com algumas pessoas participando do beta Mas meu objetivo não era jogar tanto lá Até que consegui fazer uma campanha razoável, joguei por dois dias só apenas Eu joguei no dia 4, eu joguei um pouquinho ontem, consegui chegar a nível 35 Dava pra ter conseguido mais com certeza, mas eu estou preferindo me centrar nesse servidor aqui ainda E assim, eu consegui completar o modo história aqui desse Mas voltando ao beta, assim que fechou o beta, eu vi que o pessoal, eu vi que eles botaram lá O servidor será lançado dia 9 às 6 horas da manhã Então provavelmente 6 horas da manhã será o horário que vai ser resetado todos os dias o dia do servidor Por exemplo, nesse servidor aqui, que é o do sudeste asiático Eu vi que a gente consegue, quer dizer, que ele reseta o dia às 8 horas da noite no horário de Brasília Então o nosso deve ser às 6 horas da manhã no horário de Brasília, todo dia que deve resetar o dia O que que influencia o resetar o dia? Vamos entrar aqui no personagem Eu ainda tenho que falar um pouco também Eu estou vendo que o vídeo, tem um vídeo aqui no canal que está sendo muito acessado de Ragnarok Que é o do Arroaceiro Eu estou vendo que a galera está acessando e questionando bastante coisas Eu bloqueei um grupo no WhatsApp, vou deixar o link na descrição para vocês E assim Também quero passar algumas dicas aqui para vocês sobre desenvolvimento da conta e tudo mais Coisas que são interessantes para se fazer logo no começo do jogo E coisas que são muito importantes para o desenvolvimento da conta também Se você for jogar no competitivo, por exemplo, ou que beleza O Dragon Scale dá um dinheiro bacana Isso é uma das coisas muito importantes a se fazer, por exemplo Foi até bom Não esperava receber Mas foi bom para caramba Deixa eu colocar mais um pouco aqui Ok Beleza Deixa eu ver aqui o meu assistente Tá, tudo bem Eu tenho que fazer ainda esse segundo monstro O monstro da resistência Ok Vamos lá Vamos começar Como se eu estivesse no começo do jogo Eu vou correr Aqui mostrar algumas coisinhas que são interessantes para vocês Primeira coisa Vocês vão fazer tudo que tiver de quest com ponto de exclamação vermelho Vocês vão fazer tentando chegar o mais rápido possível a nível 20 Eu não lembro se é nível 15 ou nível 20 que libera para você pegar o assistente Mas tenta pegar logo nível 20 e aproveita para pegar o seu assistente Essa é a primeira dica que vocês tem que fazer Porque o assistente ele te dá bastante benefício Com 20 de eficiência Ele te dá 5 comidinhas do bolinho de carne Para quem quiser saber para que serve o bolinho de carne Tem um vídeo aqui na playlist de Ragnarok Eu não lembro qual é o vídeo Mas procurem na playlist Não tem tanto vídeo ainda de Ragnarok Mobile aqui Vocês podem conferir lá Para que serve essa comida aqui O Adventure Meatball Vale muito a pena Então o assistente convite te dá isso Com 40 ele te dá As moedinhas Essas moedinhas aqui Também são muito importantes Para você adquirir alguns itens para você produzir Você adquire o que ele chama aqui de Blueprint Eu não sei como é que ficou em português Mas são essas coisas aqui E aí você junta os itens para fazer a produção do item Mas você também pode vender Esses Blueprints Também Então vocês vão fazer o craft desses itens Com 60 ele te dá um ticket vermelho Cadê o ticket vermelho? Esse aqui Opa! Já estou até com possibilidade de utilizar Só que o ticket vermelho Aparece uma máquina Aqui Nessa região aqui Aparece uma máquina Mais ou menos Entre esses dois porings aqui Aparece uma máquina Eu não sei porque está cheio Desses porings aqui Mas aparece uma máquina Que você utiliza esse ticket Não fica permanente Essas máquinas E com 80 você ganha 10k de zen Não é muita coisa E quando você completa 100 de atividade diária Isso é todo dia, tá gente? Quando completa 100 você ganha esse ticket azul Ticket azul que a máquina dele fica aqui embaixo Ficam três máquinas Ficam três máquinas Ficam três máquinas Então assim, o assistente é a primeira coisa que vocês vão ter que correr atrás de conseguir Muito importante Muito importante Muito importante mesmo Eu não sei como que vai funcionar o sistema de prêmios Eu acho que esse primeiro é o do ticket azul É, ele mesmo Aí você tem que gastar 30 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 para conseguir comprar Ou 21 da moedinha de gato A moedinha de gato é comprada com dinheiro normal Está aqui, olha Os eventos que tivemos Em novembro Em dezembro E agora a gente está esperando Entrar o evento de janeiro Está ali dizendo Mas ainda não mostrou É Aqui é o cartãozinho rosa O cartãozinho rosa Eles dão bem raramente Normalmente eles dão no lançamento do servidor Depois você vai ter que utilizar com isso aqui Só que assim Também não vai precisar de muito disso não Porque assim O cartãozinho rosa Ele é interessante Por conta das armas Assim No começo do jogo Essas armas fazem muita diferença E os equipamentos Dão uma boa defesa também No começo do jogo Dá bastante diferença A gente deve ganhar Um pouquinho de cartão rosa Acredito eu Pelo menos nesse servidor aqui Sem eu fazer o pré-registro Eu ganhei Eu imagino que Todo mundo deva ganhar No novo servidor Olha tem alguém utilizando a maquininha E esse aqui É o É a máquina Que Essa aqui é Ah da máquina Que dá carta Só que Só funciona com A medalhinha da pata de gato Que é paga Aliás Queria falar também Sobre valores Muita gente ficou Dizendo aí Ah deve ser Mais barato E não sei o que Não Eu tomo como base Isso aqui Que é o Que é o VIP O Premium Isso aqui é muito importante Eu já falei Também tem um vídeo Falando sobre isso É Eu acho que o nome do vídeo é Confia no bem Que o VIP vem Se eu não me engano É esse o nome do vídeo E Sobre ele É E aí eu falo os detalhes E por que que eu acho interessante ter Né E Dá pra comprar ele na 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 Por dinheiro do jogo Desde que alguém esteja vendendo E aí o preço pode flutuar Mas você tem também como comprar por dinheiro Real E assim Por dinheiro real Tá aqui ó Oito dólares Pra cá pra gente Tá vindo a Trinta reais No beta Mostrou que era trinta reais E provavelmente Esse valor Deve ser Mantido Então Trintão aí Pra gente Pegar um VIP E Eu não mostrei A outra coisa aqui É Ah Tá aqui ó As moedinhas da Pato de Gato É caro Isso aqui É muito caro Esse último aqui Que dá Quase 600 É Na sua primeira recarga Você vai ganhar o dobro Né Então você vai ganhar Quase 1200 Vai ganhar os 600 Mais 600 Então Mas assim O valor disso É De Tava em 300 Se eu não me engano Tava em 370 reais 1200 dessa pata Mas por quê? Porque ela dá muito benefício Olha o tanto de coisas Que vocês podem comprar Com a Com a pata de gato É muita coisa Muita coisa Olha isso Além de poder participar Do leilão Quando abre o leilão Aqui é pra você Registrar os itens Pra botar no leilão Depois no leilão Só compra A pessoa não compra Por dinheiro não A pessoa Ela compra Por Ela compra Por 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 pata de gato E aqui Deveria Essa garotinha No começo É normalmente Ela que te dá As coisas As moedinhas Então Primeira coisa Que eu falei Pra vocês É Pegar 15 ou 20 E pegar o assistente Assistente vai ser Extremamente importante Uma das atividades Que ele te cobra Tá aqui Que é o mural Mural Que tem Em todas as cidades Mural de atividades diárias Tá aqui Mural das atividades diárias Pra você fazer Ganhar mais XP E muito do que Se faz nesse jogo Aqui é o par Com base em quest Então Tá aí Agora vamos lá Pra Slud Eu quero mostrar Assim Outra coisa Quando vocês estiverem Também fazendo as missões Sempre fiquem alerta Se não vai aparecer Alguma coisa Nessa parte norte Aqui do mapa Que eu acabei de pecar Se não vai aparecer Notificação Pra você fazer Alguma missão Ali Porque aquilo ali São as missões De avanço de classe Como vocês podem ver Eu sou classe B Aqui Que por enquanto É a classe máxima Vou botar até aqui A lista de amigos Ou não Não é aqui É No livro de aventura Mesmo Que eu tenho que Ele vai mostrar Também a lista de amigos Aqui ó Tem eu e um outro cara Classe B Tem mais um classe B E um monte de classe C Aqui Classe E Classe D E Eu já mostrei também Os benefícios das classes Aqui né Que dão Estilos melhores E habilitação De coisas Mais interessantes Pra vocês Beleza Então Com isso Tentem bater fotos Tipo Pegar o álbum De vocês Ó Bater fotos Das coisas Eu tenho meu álbum Praticamente completo Eu não tenho ele completo Aqui ó Minha Aldebaran Tá completo Beleza Então até A Aldebaran Está completo E falta Diluti Diluti E ainda faltam As Seis fotinhas Então assim Eu tenho o álbum Completaço E por isso Que meu nível De Adventure Tá tão alto Tentem botar nível 5 Pra pegar o scout Botar nível 10 Pra pegar classe F Depois pegar Nível 15 Pra botar classe E Assim subir Pelo menos galera Tentar botar classe D Pelo menos classe D Classe E C É Já Muito Delícia Classe B Ostentação Mas Eu tinha que fazer os testes aqui Eu me preocupei muito Em upar as classes Né Eu não Não fui muito Pelo lado Competitivo Mas Eu ainda vou falar No próximo vídeo Sobre o competitivo Mas Tudo bem Agora a gente vai Em eslude Que eu quero mostrar Pra vocês Como mudar de canal Também Né Mudar de canal Pra vocês Tipo Você e seu amigo Vão jogar E de repente Você entrou No Por exemplo Eu e Diana Jogamos juntos Ela Quando criou no beta A conta Ela caiu no No servidor brasileiro 4 Eu caí no servidor brasileiro 3 Vamos lá Pronteira Área de pronteira E eu quero Eslude Claro que No começo do jogo Vocês não vão ter Eslude liberado Então vocês vão ter que ir caminhando Até a eslude Mas chegar até a eslude É ridiculamente fácil É de pronteira Um mapa para baixo Um mapa para direita Até mostrar o mapa monte Só pra ilustrar pra vocês Tá aqui ó Pronteira Um mapa para baixo Um mapa para direita Certo Só ir caminhando Os bichos não são agressivos Nesse mapa Então tá tranquilo Aí vocês vão Se você quer ir Para o mundo Do seu amigo Você vai chegar aqui Com esse cara E falar Quero trocar A minha linha E aí Você vai escolher Aqui qual servidor No nosso Vai estar Pelo que eu vi no beta Vai estar BR Vai estar LA Que é o latino americano NA Que é o norte americano OC OC Que é o da oceania E tem mais um Que eu não lembro qual era Então você vai poder escolher o canal Provavelmente vocês vão começar em canal BR Então vocês vão chegar lá e buscar o BR No meu caso aqui O que seria entre aspas BR É N E aqui eu vou digitar O número do canal Ao qual eu quero ir E aí Aí eu vou para o canal Do meu amigo Como eu identifico o meu canal Abriu o mapa E vai estar mostrando aqui É N6 O meu É o 6 da N Então Vocês conseguem identificar Seus mapas desse jeito Bem Para começo de conversa Eu acho que está bacana isso Então eu vou criar um grupo no whatsapp E vou deixar o link na descrição E vocês se divirtam Fazendo aí Entrando lá no grupo Para a gente tirar dúvidas E tudo mais Interagir mais E fiquem atentos Dia 9 Às 6 horas da manhã O servidor abre Então Continuem treinando aí Comecem a pesquisar Que vamos Subir galera Vamos juntos Nessa Nova caçada Em Ragnarok Mobile Valeu aí Abraço a todos E eu fui Tchau